Olá galerinha, tudo bem? Tudo bem? E vocês então? O fim da praça enfeitada No final tem uma coisa muito mais maneiro que eu vou te mostrar Meia noite e uns meses mais Então Já acabou tudo subindo Olha E esse é o final Esse é o final O coração Esse é o final Então galerinha Muito bem Tudo bem? Então Esse foi o vídeo do oi